Recebemos hoje o Comboio do Calouro que traz cerca de 6 mil alunos da Universidade do Porto até aqui à cidade de Braga. O dia do Comboio do Calouro integra uma semana muito especial de acolhimento e de integração para todos os estudantes da Academia do Porto. É um evento único e muito especial também a nível nacional porque é um evento académico no qual uma academia se desloca para outra cidade universitária, como é o caso de Braga e portanto optámos por trazer os estudantes da Academia do Porto a Braga e portanto recuperar um bocadinho aquilo que foi a dinâmica de 2016 e porque Braga é uma cidade que bem acolhe os estudantes da Academia do Porto. A noite é dedicada à música, portanto com um conjunto de DJs e que acima de tudo junta os estudantes do primeiro ano da Academia do Porto, mas também acabamos por receber mais estudantes do ensino superior do Porto e também de Braga, portanto a única condição é ser estudante do ensino superior, portanto será uma festa cheia e uma casa cheia, quer distantes do Porto, quer distantes do Mínio. Como é que está a ser aqui esta receção? Estás no primeiro ano, certo? Exatamente. Está a ser um convívio espetacular, incrível. Tenho convivido e tenho conhecido pessoas de outras casas da Academia, nomeadamente da Casa de Arquitetura, da Casa de Psicologia. São todas pessoas muito simpáticas. Realmente na Academia do Porto o que reina é o espírito de entreajuda e até agora está a ser um dia incrível. E esta semana, como é que tem corrido? Esta semana tem sido sem dúvida a melhor semana desde que eu entrei da faculdade, temos feito atividades incríveis, a noite negra foi qualquer coisa com uma energia assim fenomenal, fora do comum, ver um estádio inteiro a cantar e a saltar, é mesmo fora do comum. A serenata, apesar de regada com chuva, também foi emocionante, houve mesmo que isso emocionasse, portanto acho que está a ser de toda a melhor semana desde que eu entrei na faculdade. Como é que está a ser este dia e em especial esta semana de recepção ao calor? Está a ser incrível, acho que é uma novidade para muita gente, tanto para calouros como para doutores que não tiveram a oportunidade de vivenciar o que é que é a semana da recepção, portanto está a ser incrível. Já estiveste noutras edições que não aqui em Braga, como é que foi? Está sempre muito diferente? Está a ser diferente porque na altura era caloura, portanto era absolutamente diferente, não estava à par da organização nada e agora estou um bocado mais à frente e a mostrar também a dinamizar os calouros e fazer com que eles vivam ao máximo esta semana. E este dia o que é que promete? Diversão, um bocado de confusão, espero eu, mas confusão boa e espero que eles criem muitas memórias porque é isso que conta e que fica para sempre. Tchau, tchau, tchau!